O barulho é diferente É como um vento veemente Eu vejo línguas como o que de fogo Pousando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa E me batizar com fogo É acender a chama em mim Me batizar com fogo É acender a chama em mim Levanta a mãozinha assim pra cima Temos sido o Senhor Meu Deus do céu Quantos querem ser xênios do Espírito Santo É um barulho diferente É como um vento vermente Eu vejo línguas como o que te voam Pousando sobre o ambiente E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa E viva, desacupando Reacende a chama em mim E viva, desacupando Reacende a chama em mim Levanta uma mãozinha pra cima Um dia João Batista estava batizando E de repente ele olhou lá atrás E disse aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E com fogo E com fogo A gente vai clamar Acende outra vez Acende outra vez Tua chama em nós A viva outra vez A viva outra vez Acende outra vez Acende outra vez Tua chama em nós A viva outra vez A viva outra vez A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha Tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar E me batizar com fogo E acende a chama em mim Viva outra vez E acende a chama entre nós, Senhor E acende a chama em mim E acende a chama entre nós, Senhor E acende a tua chama O fogo sobre o andar continuará ardendo Vai arder continuamente Porque tem lenha pra queimar Nós queremos queimar Nós queremos queimar Nós queremos queimar Levante a sua mão Levante a sua mão Aleluia Aleluia A nossa geração tem lenha pra queimar Grita Pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar Pode incendiar E vem, e vem, e vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar E me batizar com fogo E acende a chama em mim Viva Jesus a compro-gul É assim de achar a ele Obrigado.